Música Estamos bloqueando a saída aí, porque não é justo o que eles estão fazendo aí, tá uma vergonha, isso aí já tá demais. Então a população tem que se unir, tem que apoiar, porque vai chegar a vez deles também. Vamos apoiar, obrigado, vamos apoiar os professores aí, que a coisa não tá boa, não tá boa e vai ficar pior.